Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês essa pintura gestacional que eu fiz como demonstração no curso lá de Curitiba Durante a pintura eu vou dando várias dicas pra vocês E a lista de todos os produtos usados está lá no blog Então se vocês quiserem ver como eu fiz, é só continuar assistindo o vídeo Bom, eu vou começar pela parte central, que é a cabecinha do neném E eu vou utilizar um pincel largo pra poder fazer os traços e já fazer o preenchimento ao mesmo tempo Aqui eu vou fazendo todo o preenchimento, mas eu deixo a parte do olhinho sem pintar É sempre importante a gente observar onde está o umbigo Pra poder fazer com que ele faça parte da pintura Aqui eu posicionei de uma forma que o umbigo vai parecer a boquinha do neném Pra dar mais agilidade no trabalho, eu faço tudo com uma determinada cor No caso aqui eu estou fazendo tudo com cor de pele Pra depois vir com as outras cores Como eu já deixei o espaço pra fazer o olhinho Eu primeiro faço a parte branca e depois a parte preta com os pincéis mais finos Como eu já estou com o pincel de traços na mão, eu já aproveito pra fazer os detalhes Aqui eu estou fazendo o contorno do olhinho, mas aí eu peguei o pincel um pouco mais fino pra poder ficar mais delicado Uma dica pra vocês é quando o desenho for mais complicado, mais cheio de detalhes O ideal é vocês fazerem um pré-desenho, um rascunho Pode ser feito com tinta branca, pincel mais fino Ou até com lápis de olho na cor branca ou bege Agora com o pincel maior, esse daqui é um pincel quadrado Eu vou passando ele de lado pra delimitar o buraco Fazendo primeiramente o traço Demarcando a área que eu vou pintar E com ele mesmo já começo a fazer o preenchimento Gente, essa pintura foi super rápida de fazer Acho que eu demorei em torno de 40 minutos Porque eu parava toda hora pra tirar dúvidas nas alunas Senão teria demorado até menos Mas o ideal é usar técnicas que te ajudem a pintar mais rápido E ainda com qualidade Senão a gravidinha cansa, sente dores A gente tem que pensar no conforto dela A acomodação da grávida também é um fator super importante Na hora que a gente vai fazer a pintura gestacional Aqui ela ficou sentada durante todo o processo Quando a pintura é muito demorada A gente faz algumas pausas pra ela poder esticar as pernas Dar uma andadinha, dar uma descansada Pra não ficar numa posição só Bom, pra agilizar o trabalho Enquanto eu vou fazendo a cobertura com esse pincel largo Eu já vou fazendo as correções no desenho Diminuindo a orelhinha Acertando o bracinho Acertando o bracinho Fazendo as correções de proporção Bom, aqui o que aconteceu foi que a gente teve um problema na gravação A máquina parou de gravar E a gente não percebeu E eu acabei fazendo a parte do sombreado todo Sem ver que a máquina não tava gravando Então, assim, na realidade aqui eu utilizei um pincel de esfumar Um pincel fofinho E o pancake preto pra poder fazer esse efeito de sombra E agora com o pincel de traço e tinta branca Eu tô fazendo alguns pontos de iluminação Pra poder o desenho ficar com um ar mais bonitinho Aqui a mãezinha pediu pra acrescentar o nome do neném Como ela tá com top preto O desenho também tem preto A calça dela também é preta Eu optei por fazer o nome em branco Pra dar um destaque maior Mas como ela é muito clarinha Eu optei por fazer um contorninho parcial nas letras Pra poder dar um efeito de escurecimento E o nome ficar mais visível Bom pessoal, esse é o resultado dessa pintura gestacional Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, clique aqui em gostei E não se esqueçam de se inscrever no canal Um beijo e até o próximo Tchau 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 Tchau